Super Pancadão FW Zone Pequeno no tamanho e gigante na qualidade Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Lígia, meu amor, eu vou te amar Bota swing, bota o piseiro Estava na versão dos paredões Alô, Maricinane, isso é preciso que tá chegando Pra laçar o paredão Pancadão FW Zone de Teresina, Piauí, para todo o Brasil Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Não tem dia, não tem hora e nem lugar É na cama, é no chão, é no sofá Quando quiser me usar Lígia, meu amor, eu vou te amar Vai beber, me pede pra fazer Aquelas paradas loucas que eu faço com você Aquelas paradas loucas que eu faço com você Me pede pra fazer aquelas paradas loucas, aquelas paradas loucas que eu faço com você